Rai Mássaro voador Mas sem nada me responde Tudo de mim se esconde Só a solidão é grande Sem encontrar minha flor Rai Oh minha flor preferida Por onde andas perdida Que te chame e não respondes Rai Será que a dine te esquece Eu que por te dou a vida Não me deixe sem guarida Oh minha flor tão querida Veja quem por te padece Uai, seu app de vídeos curtos